Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um vídeo pra vocês, desta vez com um dos carros mais mitológicos existentes. Estamos falando hoje do Toyota Supra, versão modelo novo, releitura do clássico dos anos 90, que fez sucesso principalmente no filme Veloz e Furioso, carro que Brian O'Connor, Paul Walker, utilizava. Carro que criou muita fama entre os entusiastas, por preparação, aquele motor extremamente robusto, que aguenta muita potência e hoje vocês vão conhecer aqui alguns detalhes dessa nova versão. Gosto bastante que a traseira é bem curtinha, você fica sentado quase que na roda traseira, o capô bem grande, né? Lindo demais, esses faróis da nova versão, bem bacana. Esses filetes de LED, lindo demais, essas entradas de ar, grande aqui na frente, bem legal, né? Olhar o carro mais no ângulo aqui de cima, bem bacana. Detalhe das rodas, muito legal, essa parte aqui de trás, olha que linda. Com esse spoiler traseira, essa asa trilateral, quer dizer, ó, bem bacana, né? Detalhe aqui do para-choque, muito legal. Olha que coisa linda esse carro. Legal demais, né? Daqui a pouco, não, deixa eu deixar passando o ronco aí pra vocês. Que mal, né? E essa versão, Toyota PROTGR, quer dizer, Gazoo Racing, é uma divisão esportiva da Toyota, né? Mostrar um pouco mais aqui embaixo pra vocês. Olha como é que é, e o carro zero também, né? Sensacional, aqui a gente vê até a válvula ali dentro do escape, que legal. Muito bacana essa peça. Carro legal demais, gente. Olha que coisa linda, eu tô apaixonado nesse carro. Carro sensacional. Aqui a gente tem o motor 3.0, né? Twin Power Turbo, seis cilindros em linha. Potência tá aí na tela. Carro extremamente legal. Tração traseira, câmbio ZF, né? Bem legal também, o câmbio muito bacana. E é isso aí. Vou mostrar um pouco aqui a parte de dentro. Essa porta aqui, o teto bem baixinho, essas ondulações aqui no teto, eu acho muito legal. Detalhe aí da porta. O sistema de som desse carro é bem potente. Olha o painel, que legal que é. Sensacional, né? Detalhe aí dos bancos. Muito bacana. Detalhe aí, né? Os bancos elétricos. Console, os porta-copos ali. Carro bacana demais. Vamos pular lá do motorista e dar uma ligada nele. Aqui na parte interna, essa é a visão de pilotagem, a bordo Supra. Eu acho bem legal esse teto baixo aqui, ó. A câmera tá na altura do meu olho. Olha, aqui fica bem abaixo da minha linha de visão essa parte. Eu acho muito legal. Pegada aqui do volante, o jeito, a posição de guiar é bem diferente dos demais veículos. Cara, é muito bacana mesmo. Pegada bem firme do volante. E esse carro, porque essa indirigibilidade deve ser um Tzão de tocada a ele, tá? É muito legal. Aqui o console. Cara, é show de bola. Painel digital com os mostradores. Bem legal. Central multimídia completa com Apple CarPlay, Android Auto. Qualidade do sistema de som é muito boa, tá? Eu gosto dessa parte aqui no meu veículo. Os mostradores, indicadores esportivos. Potência em cavalos, quanto que tá desempenhando. Torque ali também. Painel bem minimalista. Aqui o ar controlado digital do Ozone. Acabamento aqui imitando a fibra de carbono. Com o modo de condução esporte aqui. Onde ele dá mais pipocos aí no escape. Câmera de ré. Sensores de proximidade. Bem bacana. Aqui o controle central da joystick ali. Bem simples de se utilizar. Um dos mais fáceis aí que tem. Aqui um dos modos, por exemplo, Parque Assist. Coisas do tipo. Console aqui com porta-copos. A chave aqui. Toyota. Bem legal. Detalhe aí dos bancos novamente. Essa parte aqui do teto. Esse recorte é muito legal. Muito legal mesmo. Aqui barro de rigidez, tá? Porta-mala ali embaixo. A gente tem um espaço aí de acesso bem grande. Sistema de som aqui atrás. Muito legal. Bem bacana, né? Deixa eu mostrar ali o motor pra vocês. O carro. Vamos sair aqui. Puxa aqui duas vezes. Já acessa aqui o cofre do motor. Tá aí. Motor seis cilindros em linha 3.0. Twin Power Turbo. Aqui as barras anti-torsão também. Bem bacana, né? Capuzão gigante. O carro tá com PPF frontal, tá? Bem legal. Aqui o porta-mala pra vocês. A gente tá mostrando tudo. Bem grande a abertura aqui. Espaço de bagagem. Aqui aquela parte que vocês viram. Olha o subwoofer ali. Original essa parte, tá? Bem legal. Então o somzão bem bruto do carro. Muito bacana. E é isso aí. Ah, aqui o detalhe das ponteiras. Bem legal, né? E o brake light. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Pra mais informações, entre o contato. Se necessário, levamos o carro até você. Pegamos aí com a troca. Forte abraço a todos. E até a próxima.